Se você é fã de Bleach, você vai ficar maluco com essa notícia, com esse novo jogo que tá sendo criado Na verdade, você nem precisa ser fã de Bleach pra gostar do jogo Tem tanta gente que não conhece nada de One Piece e adora os games de One Piece aqui no Roblox O novo jogo em questão se chama Project Mugetsu Aqui no canal Ghost Aura, Our Area, enfim Temos alguns vídeos sobre algumas coisinhas desse jogo que vai ser sensacional e eu já vou te explicar o porquê Antes de tudo, eu tenho que dizer que o link do canal dele vai estar aí embaixo na descrição, créditos a ele aí Vou até me inscrever aqui, cara, vamos lá Então o primeiro vídeo que a gente vai ver aqui é o Roblox Project Mugetsu e o Jinjaka Reveal Que é aquele poder do véio lá do Shinigami, né mano? Eu não lembro o nome dele não Yamamoto, lembrei, acabei de lembrar, falei que eu ia lembrar, cara, eu falei que eu ia lembrar Vamos lá, cara, esse negócio tá simplesmente incrível Começando aqui, ó, tá a primeira coisa, detalhe Tá vendo aqui embaixo que tem aqui os negocinhos redondinhos? Começa por aí Quando o jogo coloca esse negocinho diferente é porque o negócio é bom Grand Peace é diferente, aquele lá de Demon Slayer é diferente Quando o jogo coloca esse negocinho diferenciado você já pode ter razão em uma coisa O jogo vai ser bom E é, cara, a animação lembra muito o combate que a gente tem no Grand Peace Muito também o que a gente tem no Project Slayer Cara, se duvidar esse jogo deve ser dos mesmos criadores Porque tá muito parecido Se não for, mano, eu não sei, realmente não sei Mas tá maneiro pra caramba e o local que eles estão tretando me parece ser a área do Shinigami mesmo, né Cara, olha esse combo, que negócio louco Tem todas as skills ali do lado, quatro skills O poder do velho Yamamoto é sinistro Isso aqui é só o começo, porque a gente tem Shikai A gente tem Bankai, a gente tem tudo isso Poder das Chamas, louco demais, cara Louco demais Olha isso, maluco suma o bagulho do nada ali, cara E ali na mão tem alguns poderzinhos, né Flash Escape, Ryan, Barcaldo, Centro e Quatro Que deve ser um encantamento, né Numeração, Multi Barrage, padrão Tá sensacional isso, sério Qualquer um que gosta de um game onde você tem poderzinho, espadas Que negócio todo, é um prato cheio É um prato cheio Independente de ser ou não ser de Bleach Por isso que eu falei no começo do vídeo que se você é fã de Bleach Você vai pirar E se você não é, você também vai se amarrar, cara O combo tá louco, caraca, mano Dá pra fazer muita coisa braba com esse jogo Eu já tô ansioso Ele é muito parecido com o Project Slay A mecânica é muito igual Eu tenho quase certeza que é feito pelos mesmos desenvolvedores Se você já tá por dentro Deixe seu comentário aí também que eu preciso saber, cara Eu quero muito saber se esse jogo é ou não feito por essa galera Algum time de desenvolvedores, algo assim Mas tá um negócio da hora pra caramba Mais um vídeo Agora é pra galera que gosta de jogar de Hollow Los Lobos O poder do... Caraca Agora eu preciso lembrar Agora eu preciso lembrar O Stark Coyote Stark Lembrei Eu falei que ia lembrar, mano Nossa Senhora Caraca Olha essa skin, cara Olha essa roupinha, o moderninho Perfeito 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 Não tem discussão Tá muito massa, cara Mano, é as pistolas, né, mano Olha a distância desse negócio Será que... Nossa Senhora Que épico Que maneiro Olha o agarrão É um agarrão junto com a skill, né Toma Foi o... Foi qual skill essa daí, mano Eu não reparei Mas, cara Tem skill É pra caramba, mano Que negócio doido É aquele negócio, né Quando a gente joga um jogo de Blitz A gente fica naquelas Será que eu jogo de Hollow Ou será que eu jogo de Soul Ripper Né, de Shinigami Eu assisti mais ou menos 60% ou 70% de Blitz Eu ainda não terminei Ainda não vi o novo anime que lançou ano passado Mas eu preciso ver Preciso botar Blitz em dia Nossa, o poder Tá maneiraço Maneiraço Não tem jeito Tá muito bom o poder do Stark Muito bom Junto com o Cero Junto com tudo Que isso, mano Tá muito épico Isso aqui É difícil de pegar A gente tem que ressaltar isso É difícil de pegar Chegar nesse nível aqui É difícil Porque precisa da Ressuration Então, tipo Você tem que passar por todo o processo Hollow Depois de Hollow Você vira Se não me engano Menos Depois de Menos A Jukar Depois de Jukar Você escolhe depois Se você quer ser Um Vasto Lord Um Vasto K Menos K E por aí vai Até você chegar no Ressuration Nossa senhora Vai dar um trampo Fico só imaginando Como é que vai ser isso O próximo que a gente vai Ver aqui É o seguinte Project Mugetsu Sembunzakura Showcase Quem não sabe É o poder do Byakuya Que deu o maior trabalho Pro Ishigo Vamos ver isso daí, cara Ô louco É a Bankai isso daí, né Já é ativação da Bankai Eu tô maluco É da Shikai Dance Eu acho que deve ser A Shikai, mano Vamos lá Olha os poderzinhos ali, cara Lindo Nossa senhora Tá muito bonito, cara Tá muito bonito Os poderzinhos E tem os poderes novos Ali embaixo, né Biakurai Baku Danja Mano, olha esse ataque Olha esse ataque Caraca Vai ser o melhor jogo De Bleach Mano, não tem jeito Não tem jeito Vai ser o melhor jogo De Bleach Com certeza Com certeza vai ser O melhor jogo De Bleach Porque a maioria dos jogos Você pega aquele cachecol Que ele tem O Raul Dele A roupa dele E por aí vai, mano Vai ser um negócio Fantástico Fantástico demais Eu adoro esse negócio De colecionar item Você equipar um item Negócio doido Pra mim Isso é maravilhoso E esse jogo E esse jogo tem cara De parecer Desse jeito É um negócio moderno A maioria dos jogos De Bleach Não tem um negócio Muito moderno Tô curioso pra saber também Aquele negócio dos poderes Como que a gente vai Desenvolver os poderes Vai ser com aquela Skill tree Padrão de sempre Não sei E nesse vídeo aqui Apareceu no título também Com a data de lançamento Então a gente vai descobrir Hoje Nesse vídeo Quando que é a data De lançamento Falando do assunto Dos itens Vamos ressaltar isso aqui Eu suponho que A única coisa que não vai ter Muito pra coleção Talvez seja espada Porque espada É muito único Tipo assim A espada É espada Ela só muda Com a shikai E com a bankai Skill 1 Um negócio mais tranquilo Agora né Mas antes foi um pvp Então skill 1 Vamos ver skill 2 Cara Eu quero ver skill 2 Essa skill parece boa O poder do Byaku Parece interessante Segunda skill Cria um projeto Ok Eu não vou tentar traduzir isso Terceira skill Ok Interessante 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 Legal cara Legal Quarta skill então Que seria o Blusoming Petals Olha o combo Olha o combo Tuomi Caraca mano Essa skill no anime É sinistra O poder do Byaku É várias espadinhas Pequenininhas Em formato de pétala Assim né Parece interessante Pra farmar E agora O que a gente mais espera Data de lançamento Vai lançar 22 de março Pera aí Pera aí A gente tá no 27 Cara Eu tô gravando no 27 Mano do céu Tá perto Tá muito perto De lançar Vai lançar em breve Cara Vai lançar Daqui a pouco Pra gente poder Finalizar agora Temos aqui ó Claro O poder do Ishigus Zangetsu Quero muito ver Isso aqui Cara Tá ali Getsuga Bursh For Zangetsu Vamos lá Animaçãozinha Animaçãozinha Moleque Animaçãozinha Moleque Nossa senhora Que da hora Que da hora Mano Zangetsu Slash Getsuga Bursh Olha lá Se transformando Que maneiro Que maneiro Cara Que maneiro E a roupinha dele Também Tá linda Toda 3D Toda bem modelada Negócio maneiro Olha o combo Mano Olha o combo Nossa senhora Que isso Que isso Bora E tem várias skills Ali na mãozinha Vou chamar de Barra de skills Tem muita skill Ali cara Tome Mas eu entendi Por que fica piscando Ali o negocinho Dos poder Será que é bug Isso Ele tá trocando Toda hora Ele tá dando isso Animação glitch Bugou Tranquilo Tem fase de teste Mas beleza Cara Muito bom Muito bom Gostei Tô achando isso Irado Legal pra caramba E esse jogo Promete ser um dos melhores De Bleach Bem agora a gente tem aqui O showcasezinho Né Das skills Eu acho que é interessante A gente ficar atento a isso Então essa é a skill 1 Bem parecido com o que a gente Já viu em jogos De Demon Slayer mesmo Feito pela galera do Project New World Lembra muito Daquela skill do Tanjiro Eu acho que nos usaram A mesma configuração né Provavelmente Se for claro Da mesma equipe Ou se algum desenvolvedor Do Project Slayer É o dono disso Sei lá Mas tá da hora Segundo skill Então o negócio São no chão Brabo Sendo sincero Eu não hypei tanto O poder do Ishigo Não hypei tanto Não hypei tanto Eu gostei mais Os outros Do véio Yamamoto Também do Coyote Stark Do próprio Byakuya As skills deles Eu achei irada Achei irada Getsuga tem Ó o Getsuga tem show Eu estava certo Eu estava certo No fim das contas Essa skill é braba Essa skill Tá braba Maluco Tá muito braba Sério Gostei Mano Olha toda a Soul Society Ali atrás Cara De cenário Tá um negócio gigantesco Mano Tá muito bom Tá muito bom Cara Esse jogo tem tudo Pra ser o melhor O melhor Alguma coisa do ar Louco Dá pra andar no ar Eu não lembro disso Mas porra Andar no ar Da hora Da hora Eu não lembro Eu preciso ver depois isso em Bleach A galera andando no ar Não lembrava Mas eu acho que eu nunca vi um jogo colocando esse negócio De a gente andar no ar Eu parei na invasão da galera no Ecomundo Na treta já acontecendo Aizen louco Eu lembro da galera no ar Assim fazendo essas paradas Eu tô lembrado Tô lembrado Então tem sim Legal Um combate no ar Cara Que bagulho épico De verdade Épico pra caramba Enfim Deixe seu comentário Sobre o que você achou do game Não esquece Deixa o like Se inscreve aqui no canal Faça isso lá no vídeo Do cara que postou Tudo isso que a gente reagiu aqui E fique ligado Que quando esse jogo lançar Eu vou trazer uns vídeos bravos E se inscreve aqui no canal